Galera, você que tá com problema aí no Star Stop da Renegade ou de qualquer outro carro e na hora que você tá andando, na hora que ele aciona o Star Stop, desliga o multimídia, o DVD, o que for, a gente tem a solução aqui, tá? É uma interfacezinha que a gente vai mostrar pra vocês. Eu sou o Claudio e você tá lá. Fábrica do som! Ó pessoal, foi instalado aqui essa pecinha aqui, ó. O Gia instalou aí com o maior capricho. A gente faz um esquema aqui pra não cortar nada do carro, tá? O máximo original possível. Então lá na frente, ó, pode vir lá na frente, ó, o jacarezinho da 3M que é só... Ele só faz a conexão, mas não corta fio nem nada, tá? Nem eu, o Chibifonzy, poderia fazer melhor. A gente faz um chicotinho, tudo bonitinho. Como é que funciona? Tá acontecendo, porque a gente tava reclamando que na hora que ele tava dirigindo, ele... Tinha vezes que desligava, tinha vezes que não desligava o aparelho, tá? O que acontece? A gente já mediu aqui várias vezes e a tensão cai muito do carro. Às vezes cai pra 8, às vezes cai pra 10. Então quando caía pra 10 ainda ele segurava um pouco o aparelho, mas quando caía pra 8 não segurava nada. Então a gente conseguiu aqui fazer, através do fornecedor nosso, esse interface aqui que segura agora a carga do aparelho, né? Então na hora que você tá dirigindo, na hora que você desligar o carro e ligar o carro outra vez... Quer dizer, você não faz isso, né? Quem faz isso é o Start-Stop. Ele não vai desligar e você vai perder a configuração, vai ficar tudo aquele... Vai sair o som, não vai ter mais esse problema, tá? Ó, o produto é bem montadinho, vem um pouco visível pra você ligar e desligar. E ele vai escondido no carro, do jeito que ninguém vê, tá? Que fica bem... Não faça barulho, né? Você vai espumar daqui a pouco pra colocar aí dentro. Na fábrica do som, você não perde a garantia do carro. Legal, o aparelho tá funcionando normal, ó. Vamos fazer um teste? Faz o engenho. Pode ligar. Ah, tá desligado, né? Tá funcionando o aparelho, né? Isso, ele segura a carga. Nessa hora ele já desligaria, né? Exato. No caso aí, tá vendo? Ele segura a carga do... O aparelho ele segura por um tempo, mesmo desligado. Daqui a pouco ele desliga, não consome bateria, não consome nada. E até que tá segurando bem, né? Acabou, desligou. Você viu isso? Então você não vai ter mais esse problema. Justamente por causa desse interface aí. Tá? Quem quiser saber mais sobre o produto, quem quiser comprar, vai tá aqui embaixo na descrição o link do produto. Eu sou Claudio e você tá na fábrica do som. Um abraço aí, Jean. Valeu! E aí, galera. Gostou dos nossos vídeos? Se gostou, clique aí. Se inscreva no nosso canal. Curta, divulgue pra galera. A gente também tem nossas redes sociais no Facebook, no Instagram. Procura lá, curte a gente. E continue assistindo nossos vídeos. E através dos nossos links aqui na tela, tá? Um grande abraço. E até o próximo vídeo.